O Senado americano aprovou um projeto de lei que permite que pilotos de aviões comerciais viajem armados. É uma das muitas consequências do pior atentado terrorista da história. Nós vamos agora ao vivo até Londres conversar com o correspondente Marcos Uchua. Uchua, quase um ano depois, o que mudou depois do pesadelo de 11 de setembro? Bom, a partir desse fim de semana o mundo vai ser obrigado a voltar a falar e a ouvir do 11 de setembro. Vai fazer um ano na quarta-feira que vem e nos Estados Unidos é compreensível, o enfoque é eminentemente patriótico. Mas é também bastante comercial. Cerca de 150 livros foram e estão sendo lançados sobre o assunto. E os personagens principais, como as autoridades que lidaram com os atentados na época, são disputadas a peso de dólar para entrevistas exclusivas. Um ano do 11 de setembro, cinco anos da morte da princesa Diana, 25 de Elvis Presley. Isso tudo pode vender jornal, mas para o mundo qual é o saldo desse período ou melhor? Qual o prejuízo? As vaias a Colin Powell, os protestos contra a política americana, em Joanesburgo foram estridentes. Surpreendentes? Não. Afinal, um ano depois do 11 de setembro, os Estados Unidos parecem ter dilapidado quase todo o patrimônio de compaixão, alianças e solidariedade que os atentados terroristas provocaram. A sistemática recusa do governo de George Bush em assinar tratados e em participar de um esforço global por soluções para os problemas do mundo isolaram os americanos. Claro, Tony Blair, o fiel escudeiro, primeiro-ministro britânico, continua dando seu apoio incondicional. Mas parece ser cada vez mais pessoal, porque o próprio partido trabalhista, o parlamento, as pesquisas de opinião, não mostram esse mesmo apoio para a guerra da vez. Ontem, Saddam Hussein recebeu um cartão de um amarelo mais forte. Quase 100 aviões americanos e britânicos bombardearam o oeste do Iraque. Foi o maior ataque dos últimos quatro anos. O Iraque volta à Sena, enquanto o Afeganistão ainda se recusa a sair do palco. Ontem também, uma bomba explodiu em Cabul, causando 22 mortes e ferindo dezenas. O presidente Hamid Karzai sofreu um atentado à bala à noite em Kandahar. Karzai responsabilizou o integrante do Al-Qaeda pela tentativa de assassinato. E quase um ano depois, ninguém sabe de Osama Bin Laden. Pois é, independente de outras questões, lembrar o 11 de setembro é lembrar do horror do terrorismo. Quanto a isso, o mundo estava de acordo. Então, por que agora só se fala de Iraque, disse Saddam Hussein? Apesar das tentativas, não se comprovou nenhuma ligação entre o ditador do Iraque e os terroristas. Sob a ótica específica da muita complicada luta contra o terror, o que parecia um consenso óbvio mesmo, era necessário uma maior cooperação internacional, uma maior troca de informações, uma proximidade de políticas para que se pudesse infiltrar agentes nesses grupos terroristas, para que se evitasse futuros atentados. De onde vêm esses grupos? Do mundo árabe. Ora, todos os países árabes são veementemente contra um ataque ao Iraque. Justificado ou não, uma guerra contra o Iraque coloca o mundo árabe contra os Estados Unidos e torna muito difícil para os governos desses países aplicar a política de prender suspeitos para ajudar os americanos. Os Estados Unidos nunca foram tão odiados no Oriente Médio. Para os terroristas, para Bin Laden, essa é uma boa notícia. Para o mundo em geral, é péssima. Música Obrigado.